Leonardo Silva Revisorio 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 Queria só fazer uma nota rápida antes de começarmos. Como disse a Cristina, em algumas cadeiras colocámos umas folhas brancas A3, como esta. Se for esse o vosso caso, se tiverem estas folhas, queria só pedir-vos para as guardarem até ao final. Não as mandem fora. Vamos usá-las mais tarde para uma experiência, está bem? Eu hoje quero quebrar um mito de que o trabalho de um matemático ou engenheiro não é tão criativo como o de um músico. E vice-versa, que um pintor ou bailarino não é tão estruturado no seu raciocínio como um programador. Existe aquela ideia de que trabalhar com números é algo mecânico, repetitivo. E que moldar materiais ou escrever um livro são atividades que mais facilmente libertam a criatividade. Eu hoje quero mostrar que isto não é necessariamente verdade. Vamos ver um exemplo. Nesta peça de dança contemporânea, o texto que segue o bailarino é um sistema vivo. Cada palavra segue regras. Por um lado, elas são atraídas pelo corpo do bailarino. E por outro, são afastadas das restantes palavras. O comportamento do texto é parte integrante do espetáculo. O bailarino dança com as palavras e estas respondem à dança em tempo real. Reparem, por exemplo, como agora o bailarino vai ser obrigado a dar um passo em frente, para apanhar todas as palavras nesta cena. Nesta peça, o bailarino encontrou uma linguagem de expressão, brincando e experimentando com um sistema de regras, que apesar de serem simples e mecânicas, conseguem criar comportamento complexo. Isto permitiu-lhe criar uma coreografia própria, que só faz sentido nesta simbiose interativa com o computador. Eu quero mostrar que a criatividade pode florescer quando temos estas regras que definem um espaço de possibilidades e quando aprendemos a brincar com elas. Pelo caminho, vamos descobrir que o computador nos pode ajudar a fazer esta união entre o pensamento criativo e o pensamento estruturado. Quando era criança, eu gostava de ver as coisas a mexer. Por exemplo, ver aquelas sementes quando caem das árvores parecem helicópteros, seguir o resto das formigas, descobrir o caminho que um curso de água vai tomar. Porquê que todos estes objetos têm comportamentos tão diferentes e interessantes? Hoje estudo sistemas inteligentes e esta continua a ser a pergunta que mais me intriga. Porquê que todos estes objetos têm comportamentos tão diferentes e interessantes? Para tentar responder esta pergunta, podemos criar entidades que imitam estes comportamentos. No entanto, quando tentamos imitar a inteligência, há um problema. Um sistema inteligente tem esta capacidade de nos surpreender constantemente, de inventar novas soluções, de ser criativo. Um sistema inteligente é, por necessidade, criativo. Mas eu não gosto de pensar que a criatividade vem do nada. Prefiro pensar que existem oportunidades para sermos criativos. Por exemplo, quando nos dão uma folha em branco e nos dizem algo do género fazia uma coisa espetacular, o que tu quiseres surpreende-me. É normal ficarmos bloqueados sem saber por onde começar. Por outro lado, vejam o que acontece quando damos uma caixa de Legos a uma criança. Cada peça de Legos tem uma forma e cor definida, tem um encaixe específico. Muitas vezes nem temos as peças todas que precisávamos para construir o que queremos. E, no entanto, ao manipularmos as peças, tentando encaixá-las umas nas outras, vamos tendo ideias, vamos pensando em maneiras de resolver o problema. E, de repente, há tantas coisas que se conseguem fazer com Legos. A essência do computador é seguir uma sequência de regras. Tal como aos Legos, podemos combinar estas regras, seguindo formas e encaixes específicos. Mas será que é igualmente fácil criar comportamento complexo com um computador? Quero mostrar-vos outro exemplo. Começamos com esta imagem. Um ponto azul num mar de pontos brancos. E a regra é muito, muito simples. Quando um ponto branco está a tocar em um, mas apenas um, ponto azul, esse ponto passa a ser azul. É só isto. É a única regra. Mas, quando aplicamos novamente a regra, descobrimos que nem todos os pontos crescem da mesma maneira. Há pontos brancos que tocavam em dois pontos azuis. E, por isso, continuaram brancos. O que será que vai acontecer quando evoluirmos esta regra? O que vemos é que, ao seguirmos esta regra, conseguimos criar e imitar o crescimento de estruturas complexas. Elas até nos são familiares. São flocos de neve. E é apenas uma regra. A essência do computador é seguir uma sequência de regras. Mas, agora, descobrimos que, mesmo com regras simples, conseguimos criar comportamento que consideramos complexo e belo. Ou seja, comportamento, mesmo que siga regras mecânicas e repetitivas, não quer dizer que seja previsível. Mas quero agora falar-vos do segundo ingrediente para a criatividade que vemos nos Legos. Brincar. Brincar é importante porque, quando brincamos, não temos medo de tentar ideias. E sempre que tentamos ideias, arriscamos a encontrar coisas novas. Mas, no mundo real, as escolhas que fazemos têm implicações. Quando decidimos criar alguma coisa, temos que investir muito tempo, dedicar muito esforço, e, muitas vezes, é difícil mudar o que criámos. Há um grande compromisso com o processo e com o resultado final. E, por isso, muitas vezes, não brincamos. Mas, curiosamente, o computador parece conseguir fugir a este compromisso. Nós já estamos habituados a usar a mesma máquina, o nosso telemóvel ou portátil, para desenhar, trocar mensagens, calcular o IRS ou ver a previsão do tempo para a semana. Não é estranho, o computador parece um camaleão. É a mesma máquina, mas parece que instalamos uma aplicação e fica tudo diferente. A essência do computador é seguir uma sequência de regras. Mas, podemos mudar livremente a sequência. O computador deixa-nos brincar com estas regras, criá-las, experimentar com elas, brincar com o comportamento das coisas. São os programas que corremos no computador. Mas, se isto é assim tão fácil, porque é que não estamos todos a programar? Como é que se criam mesmo estes programas? Pode parecer estranho, mas, tal como há aplicações para escrever documentos, também há aplicações para escrever programas. Mas, este é um exemplo de uma das linguagens que os programadores usam para escrever programas. Realmente, não parece nada fácil. Há aqui tanta coisa. Ficamos perdidos muito facilmente. Mas, o que é curioso no computador é que ele também nos deixa não ficar presos a estas linguagens. Podemos inventar novas formas de programar. Quero mostrar-vos um exemplo. Esta é uma linguagem de programação visual que tenho vindo a desenvolver. Nesta linguagem de programação, desenhamos programas através de nós, estas bolinhas, que se ligam entre si para trocar informação. Este esquema é um programa. Por exemplo, neste caso, o primeiro nó representa uma câmara de vídeo, esta câmara que temos aqui montada. E, o segundo nó, as imagens que chegam desta câmara. Este esquema é uma sequência de regras, como vos vinha falando. Portanto, vamos começar o programa a correr. Podemos ver as imagens que nos chegam da câmara. São vocês. E, o que eu proponho é que vamos tentar fazer alguma coisa interessante com esta linguagem. Vamos construir um instrumento musical. Para fazer isto, para fazer funcionar este instrumento, quero usar o vosso movimento. Então, o que vamos fazer para isto é, vou ligar mais um nó, aqui no nosso programa, que vai receber estas imagens e calcular as diferenças ao longo do tempo. Com mais esta regra em sequência, obtemos agora uma nova imagem que nos diz onde há movimento na sala. Agora, o que queremos fazer é juntar todo este movimento num número, para termos a quantidade total de movimento na sala. Com mais esta regra, obtemos um gráfico que nos diz o valor deste número. e agora até podemos fazer uma experiência, se pudermos ser muito, vão ver que o número aumenta bastante e, se baixarem, diminui. Então, agora, a única coisa que falta é ligar este número a um gerador de som. vamos ver... agora devagarinho, isto pode ser muito alto, mas, vamos experimentar em um... agora devagarinho, isto pode ser muito alto, mas, vamos experimentar em um... que é muito importante. Aplausos Tal como este, existem outras linguagens, visuais e textuais, que podemos usar para ter vários estilos de falar com o computador. Não tem que ser sempre a mesma coisa. Há umas que se adequam mais ou menos à nossa maneira de pensar. Até agora vimos que existem regras simples que conseguem criar comportamento complexo. E também descobrimos que, com o computador, conseguimos rapidamente criar, experimentar com estas regras, brincar com o comportamento. O que é que será que acontece quando juntamos todas estas ideias, usando o computador, para criar novas formas de expressão artística, por exemplo? A melhor maneira... Eu acho que a melhor maneira de responder a esta pergunta é fazer uma experiência. E, por isso, eu gostava de vos convidar para que, hoje, tentarmos algo que nunca foi tentado. Nós nem sequer sabemos se isto vai funcionar. Nós vamos precisar da vossa ajuda. Nós vamos construir uma máquina interativa onde vocês vão ser os componentes principais. Mas vai ser fácil. Tenho umas instruções que preparámos para vocês. Tenho só de descobrir onde é que pus o comando. Está aqui. Peço desculpa. Temos umas instruções. Então, agora é que vamos usar as folhas que guardaram. Estas folhas A3. E eu pedia-vos, vamos começar com as folhas posadas sobre o colo. Não levantadas, mas posadas sobre o colo. Ok? E, para guiar esta experiência, nós temos aqui um projetor ligado que está apontado na vossa direção. Devem conseguir ver o ponto de luz que sai do projetor. E o que vamos fazer é uma coisa muito, muito simples. Em certa altura, a luz do projetor vai ficar verde e muito mais brilhante. Nesse momento, eu gostaria que, o mais rapidamente possível, levantassem o cartão e o segurassem em frente ao peito durante todo o tempo em que a luz estiver brilhante. Quando a luz deixar de estar brilhante, baixam imediatamente o cartão. É só isto. Enquanto a luz estiver verde e brilhante, levantam o cartão. Caso contrário, baixam o cartão. Ok? Se fecharem a luz do projetor desconfortável ou se tiverem algum tipo de fotossensibilidade, não precisam de olhar diretamente. Vão conseguir perceber na mesma a diferença. E outro ponto importante é que o projetor vai sinalizar cada um de vocês individualmente. Ou seja, o vosso vizinho do lado pode não estar a ver os mesmos sinais que vocês. Portanto, concentrem-se em seguir o vosso próprio ponto de luz e não se preocupem com o que os vizinhos estão a fazer. Ok? Vamos fazer só um pequeno teste para ver se isto funciona. Portanto, eu vou só levantar a luz. Conseguem ver? Podem levantar. Obrigado. E agora, vamos baixar. Boa. É isto mesmo. Só mais uma vez. Levantar. E baixamos. Muito bem. Acho que estamos muito prontos. Estamos muito bem. Eu vou-vos mostrar o que está a acontecer, mas não se distraiam com as imagens que vão ver. Podem apreciá-las, mas concentrem-se mesmo. Tentei mesmo concentrar-se no ponto de luz, ok? Porque acho que vai ser uma coisa espetacular. Estou a ver daqui. Portanto, estão preparados? Podemos tentar isto? Ok? Concentrem-se. E vai. Enfim aqui. Ok. Não sei se conseguem perceber o que está aqui. Aqui é um bocadinho difícil de ler, não sabíamos o que ia aparecer. Ok? Vou tocar uma pequena repetição do que aconteceu. Isto foi uma tentativa de escrever TEDx, mas não... Ok. Mas eu queria tentar algo mais ambicioso. Já estou no limite do tempo, mas eu vou fazer isto porque é espetacular. Eu queria mesmo ver isto. Está a acontecer que é... Eu vou jogar um jogo com a audiência. Eu queria jogar um jogo com vocês. Portanto, isto é que nunca foi mesmo tentado antes. Eu queria mesmo ver se isto é possível. Então o que vai acontecer? Vocês vão seguir a regra tal e qual como fizeram. Está bem? Só mais uma vez. E vamos ver o que acontece. Estão preparados? Então, vamos a isto. Tão. Ok, já está. Ok, vamos experimentar só mais uma vez, não vamos experimentar mais uma vez, vou só mostrar o que aconteceu, ok? Ok, a ver se percebemos. Então o que eu tentei fazer aqui é, este ecrã, estávamos a jogar um jogo de arcanoide, não sei se conhecem o jogo Breakout, em que havia uma bola que se mexia ao longo do ecrã e eu tinha uma raquete que era a primeira fila aqui, e quando a raquete ia acima, os blocos eram destruídos. Pronto, era isso, era só o que eu sabia que se dava para fazer. Muito obrigado. Pronto, eu penso com este exemplo, com este exemplo, demonstramos bem como o computador nos deixa criar novas formas de brincar e experimentar com o comportamento das coisas. E é nesta ponte entre a regra e a brincadeira que eu penso que podemos encontrar a criatividade. Obrigado. 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 Obrigado.